É tão perfeito Uma conexão difícil de encontrar Nosso amor pairava no ar No teu peito Era o maior lugar em que eu podia estar Tu me fazias viajar Foste o meu eleito Como foi acabar Vejo que já não há jeito Como foste mudar Esse fim eu me renego Me nego a aceitar Sem ti eu não consigo Como foste mudar Baby voltar Baby voltar Baby voltar Ao teu lado é meu lugar Sem você não vejo amanhã Esta relação Era toda perfeita Existia magia Mesmo com os teus erros Fazia os meus dias Achei hoje alegria E me senti amada Foste o meu eleito Como foi acabar Vejo que já não há jeito Como foste mudar Esse fim eu me renego Me nego a aceitar Sem ti eu me renego Sem ti eu não consigo Volta 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 Oh baby Oh baby Oh baby Volta Outro lado é meu lugar Sem você não vejo amanhã Outro lado é meu lugar Sem você não vejo amanhã Outro